Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra você o maior segredo do crescimento capilar e da nutrição dos fios. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Claro que eu vou deixar o link do produto aqui e no box de descrição pra você ir lá correndo conferir. Pra quem me acompanha há pouco tempo aqui no canal, há um tempão atrás eu fiz um vídeo que meio que deu uma viralizada na época, eu lembro que eu tinha poucos inscritos, então ele bombou. E era sobre crescimento capilar. Eu fiz um projeto Rapunzel com produtos da Nanovinha. O produto cresceu muito mais rápido que o normal, muita gente gostou. E hoje a Nanovinha lançou um novo produto e veio me convidar pra contar pra vocês um pouquinho mais sobre ele. Esse produto novo chama Óleo de Cobra. Vem nesse frasquinho aqui, percebe-se que o meu já está usado, porque eu já tô usando ele. E ele é um óleo pra fortalecimento, crescimento e nutrição capilar. O Óleo de Cobra, ele já é um óleo bem conhecido lá no Oriente Médio, dessa galera, que eles têm aquele cabelão lindo, maravilhoso, bem forte. E a Nanovinha trouxe essa novidade, então, pro Brasil. Ele é um blend de óleos pra humectação. E dentre esses óleos tem também azeite, niguela, amêndoa, gergelim, castor, pólvora branca e mostarda. Ele é um conjuntinho de óleos e ele tem um cheirinho muito bom. Ele não tem nenhum tipo de aromatizante, são só os óleos misturados e esses óleos juntos fez um cheiro muito legal pro produto. Eu gostei bastante disso. Ele não tem nenhum tipo de aditivo, nem nada, ele é bem natural mesmo. E tem esse conjunto de óleos que são óleos pra humectação. Então, ele tem mais ou menos duas a três aplicações maneiras de você utilizar o óleo de cobra. Você pode usar ele direto na raiz. Então, esse jeito de fazer, você vai fazer do plano de noite. Então, você, antes de dormir, aplica ele bem na raiz. Tô mostrando agora. Massageia bem, tá? Ele tem um cheirinho muito bom. Ele é bem óleo mesmo, tá? Você vai massagear bem na cabeça e você vai dormir. Aí, no outro dia de manhã, você acorda e lava o cabelo normalmente, como você faria em outro dia. Em um dia normal. Você pode fazer isso uma vez por semana. Fazendo isso, você vai fazer uma humectação na sua raiz. Fiquem tranquilos que lavando bem a cabeça com shampoo não fica oleoso o cabelo, nem pesado, nem nada. Mas esses óleos vão fazer com que o seu couro cabeludo fique hidratado, nutrido, e que o seu couro cabeludo entenda que tem óleo suficiente. Então, até a longo prazo, ele diminui a produção de óleo excessivo. Se, por exemplo, o seu cabelo for muito oleoso, ele até diminui a sua produção de óleo, o que é muito legal. Mas, se você tem cabelo seco, não se preocupe que não vai acontecer isso. Só pra quem tem cabelo oleoso excessivo, realmente. E essa humectação vai trazer tanta nutrição pro seu couro cabeludo que incentiva e faz com que o seu cabelo cresça muito mais rápido e muito mais nutrido também. A outra aplicação, você pode fazer de dia. Então, você vai lavar o cabelo normal, com o cabelo úmido você aplica o óleo de cobra. Se você tiver o cabelo mais oleoso na raiz como o meu, eu aconselho você a aplicar só daqui pra baixo. Porque uma vez eu apliquei um pouquinho mais pra cima e minha raiz ficou um pouco oleosa. Então, realmente mais do comprimento pelas pontas. Mas, se o seu cabelo não for muito oleoso, não, dá pra subir um pouquinho mais. Mas, na raiz, raiz eu não recomendo muito porque ele pode ficar meio pesado. Porque nesse tipo você não vai lavar, você só vai enxaguar. Então, o que eu fiz? Apliquei no comprimento pras pontas, bem com o cabelo úmido mesmo. Peguei uma toalhinha, umedeci ela um pouquinho, botei no micro-ondas. Eu até coloquei ali 20 segundos, mas depois eu coloquei mais umas 2, 3 vezes pra ela ficar bem quentinha. E essa toalha quente você vai envolver o seu cabelo e vai deixar ali por uma hora. Vai fazer com que a umectação entre no fio e fique bem potencializado. Depois disso, você só vai enxaguar e depois é só secar o cabelo. Como eu falei, se o seu cabelo for mais oleosinho, mais misto, você não aplica nessa região aqui. É mais no comprimento mesmo, mas no comprimento ele vai deixar uma hidratação incrível. E isso você pode repetir uma vez por semana. E tem mais duas maneiras de utilizar, que é dentro do shampoo. Então eu peguei lá e dei umas 2, 3 borrifadas dentro do meu shampoo. E a outra maneira é você aplicar na mão, massagear e aplicar nas pontas dos fios. Quando você aplica, a gente considera não botar muito excesso aí, porque as duas borrifadas já tá bem... as duas, três borrifadas já tá bem legal. Se o seu cabelo for muito comprido, você pode aumentar um pouquinho. Quando você aplica, ele fica mais pesadão, mas depois o cabelo absorve bem, ele fica super nutrido, fica muito lindo. E essas são as maneiras de utilizar esse óleo super incrível que vem aqui agora pra trazer um monte de hidratação e trazer um tratamento legal pro seu cabelo. Eu senti o meu cabelo bem mais nutrido e foi até engraçado porque eu senti como se ele tivesse com reposição mesmo, sabe? Quando ele fica mais cheio. Então eu senti que realmente ele agiu nutrindo o meu fio, o que é muito legal. Ele é um óleo de umectação mesmo, então se você tá acostumada com umectação, vai super amar esse óleo. Se não tá acostumada, é super fácil de usar. Vou ajudar você a fazer seu projeto, Rapunzel. Me conta aqui se você quer nos comentários que eu faça um vídeo testando, vendo o comprimento do meu cabelo com 60 dias usando óleo de cobra. Se você quiser muito essa conversa com o pessoal do óleo de cobra, pra gente poder fazer um vídeo então de 60 dias testando, pra ver a opinião de vocês. Vocês querem realmente que eu faça esse vídeo? Já que eu faço um monte de desafio aqui, testando os negócios pra ver realmente dar certo como é que funciona ou não. Então comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo testando por 60 dias e mostrando quanto o meu cabelo cresceu nesse tempo. Espero muito que tenham gostado não se esqueçam de dar um like se inscrever no canal e conferir lá no Instagram garotaminoxidin sobre mais sobre o óleo de cobra é onde você pode comprar ele tudo tranquilo tem tudo explicadinho lá no Instagram. Eu vou deixar aqui e no box de descrição também. E é claro eu vou deixar o link pra compra também aqui e também no box pra você ir correndo lá comprar e garantir o seu óleo de cobra. Além dele ser tão maravilhoso o preço dele é super acessível o que junta um ótimo custo-benefício. Ó, e esse foi o meu cabelo utilizando o óleo de cobra então como umectação ele ficou mega bonito vocês podem ver que o meu cabelo é bem oleoso vocês sabem disso mesmo assim ele ficou soltinho ó, não ficou pesado e ficou mega, mega nutrido dá pra ver que o fio tá saudável então eu simplesmente amei esse produto. Espero muito que tenham gostado não se esqueçam de dar um like se inscrever no canal me seguir nas redes sociais um super beijo até a próxima tchau! tchau!